Levítico 5 Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, esta pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteje pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza, com que se faça impuro, e não se dê conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for, alguém pronuncie de forma precipitada, com juramento, e ele não se dê conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor, como oferta pela culpa, pelo pecado, que cometeu duas rolinhas ou dois pombinhos, um como oferta pelo pecado, e a outra como holocausto, entregará as duas aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é oferta pelo pecado, o sacerdote destroçará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, espagirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar, é oferta pelo pecado. Da outra ave fará um holocausto conforme estabelecido. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer duas rolinhas ou dois pombinhos, então essa pessoa que pecou, trará por sua oferta dois litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como poção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Isso, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés, Se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará o Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote, assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim, e levará a sua iniquidade. E o rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para oferta pela culpa. O sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor.